Porque o que eu vou colocar aqui, e o faço numa parte, ele tem uma urgência também. Eu pediria atenção especialmente aos deputados da liderança do governo, para que pudesse levar até a Secretaria de Educação a denúncia que faço em termos de alerta. Faço uma denúncia para que seja corrigido. E acho importante que a Assembleia tenha ciência disso. Nos dias de ontem e de hoje, estão sendo realizados em Minas Gerais as avaliações do PROEB. O PROEB é o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica. Então os alunos, deputado Sábio Souza Cruz, deputado Lafayette Andrade, os alunos das escolas estaduais e das escolas municipais de educação básica, são avaliados através do PROEB. E isso já ocorre pelo menos desde 2007. É para saber como andam os alunos, qual procedimento se aprenderam. São provas então que o Estado faz avaliação dos seus alunos e das escolas. Para se ter uma ideia, a expectativa é de que mais de 750 mil alunos fazem a prova do PROEB. No caso dos alunos de quinto ano, que são os alunos da antiga quarta série, para que possamos todos entender do que eu digo. Alunos, portanto, que estão na fase de 10, 11 anos de idade, que são os alunos chamados hoje do quinto ano do ensino fundamental. Esses alunos estimam-se aproximadamente, senhor presidente, um número, deixe-me consultar aqui para não ter erro, um número só na rede estadual, de aproximadamente 125 mil alunos, da rede estadual deste quinto ano, deputado Sábio Souza Cruz. Agora, esses alunos acrescidos de alunos, também da rede municipal, o deputado Gilberto, seriam ainda mais. Mas, por baixo, nós teríamos 125 mil alunos sendo avaliados do quinto ano. Eu estranhei muito, quando foi indagado por uma professora, se eu conhecia a forma que a prova seria aplicada. Eu disse que conhecia do passado, mas se havia novidade esse ano. E ela, então, me disse uma novidade que eu estranhei muito e perguntei se havia alguma orientação por escrito. E, de fato, essa professora me disse que havia uma orientação por escrito e eu fiquei de fazer a leitura, inclusive aqui no plenário. Veja bem, Sábio Souza Cruz, o que diz a prova do PROEB e a orientação que foi dada a todos os professores que aplicam a prova. Turmas do quinto ano do ensino fundamental. Os alunos deverão escrever seus nomes apenas na capa do caderno de teste. Portanto, eles não preenchem o cartão de resposta. Apenas marcam as alternativas do caderno de teste no questionário. Olha que absurdo. A transcrição das respostas será feita pelo CAED. O professor aplicador deverá preencher o nome do aluno e a data de nascimento no cartão de resposta. Para entendimento de todos, como que foi feita essa prova e já foi feita ontem de manhã e hoje de manhã, ontem de português e hoje de matemática. O aluno do quinto ano, deputado Pompilho, ele vai pegar o caderno de prova a lápis e vai marcar lá no caderno de prova as questões. Número 1, questão A. Número 2, questão B e assim por diante em todas as questões. Ele marca lápis no caderno. O gabarito, ele não preenche. A professora preenche o nome do aluno gabarito e o gabarito vai em branco. A prova é lacrada de todos os alunos e será preenchido o questionário, será preenchido o gabarito, lá pelo CAED, que é o órgão responsável pela aplicação da prova. Então, o aluno não fará ele o preenchimento do seu gabarito. O gabarito será preenchido na Secretaria de Educação, que vai fazer o preenchimento do gabarito. Eu perguntei, mas era assim no passado? Não, no passado o próprio aluno preenchia. Nos outros anos, o nono ano e o primeiro ano, serão também preenchidos pelos alunos. Mas no caso do quinto ano, o CAED, que é o órgão responsável pela aplicação da prova, é que fará o preenchimento do gabarito ao aluno. E olha que a prova dele estará marcada a lápis, deputado Gilberto. Como é que nós podemos ter confiança de que este gabarito preenchido por outro será o gabarito da resposta do aluno? Quem garante que após fazer isso, o governo não estampará manchete nos jornais? Minas avança! Os alunos do quinto ano tiraram notas maravilhosas. Como que nós vamos ter certeza de que o gabarito que foi preenchido lá na Secretaria de Educação foi o mesmo gabarito que o aluno não preencheu, porque está em branco? Imagine diante do que que nós estamos. Eu peço aos líderes do governo, aos deputados, que nos ajudem a Secretaria a ter juízo nessa hora e não abrir essas provas para fazer o preenchimento desses gabaritos, sem que haja pelo menos uma fiscalização externa desse procedimento. Quem garante agora, se o aluno preencheu com lápis o caderno de prova e alguém vai preencher para o aluno o gabarito lá dentro da Secretaria de Educação ou de quem aplicou a prova. Vai ser feito dessa forma. Nunca foi dessa forma. Fica fácil depois dizer que Minas avança, que os alunos acertaram. É isso que está escrito aqui. Eu procurei saber de diversas professoras se foi isso mesmo. Elas incluíram estão revoltadas. Disseram, olha, eu tenho que aplicar assim porque teve reunião conosco e a orientação é que nós fizéssemos desta forma. Então, os professores preencheram o nome do aluno no gabarito e o gabarito foi em branco. Lacraram a prova. Repito, há lápis as questões no caderno de prova e alguém agora vai chegar lá e vai preencher para o aluno o gabarito dele. É assim que vai ser feita a prova do PROEB. Eu pergunto, ah, haverá alguma credibilidade no resultado dessas provas? Haverá alguma credibilidade nas provas do quinto ano? Eu não estou dizendo que a AOB fará isso, mas haverá credibilidade. As pessoas podem errar ou podem agir de outra forma. Quem vai fazer o preenchimento das questões? Eu não poderia deixar de colocar isso aqui de forma enérgica e peço à Secretaria de Educação que não faça a apuração desses gabaritos e o preenchimento dessa forma antes que haja uma discussão real de como que isso vai ser feito e às vistas de quem. É possível haver uma fiscalização? São 125 mil alunos, que agora, pelo menos 125 mil alunos, que alguém terá que transcrever para o gabarito dele. 125 mil vão ser contratados, provavelmente, pessoas estagiárias para preencher para os alunos. Qual a desculpa da Secretaria que está dizendo as pessoas? Ah, os alunos não têm capacidade de fazer a passagem da prova para o gabarito. Ora, aluno de 10 anos de idade, hoje, na era da informática, não tem condições de fazer um gabarito, dizer um letra A e marcar, A2, letra E e marcar, sinceramente, a Secretaria de Educação que me perdoe, mas eu me permito desconfiar de uma grande fraude para dizer que Minas avança. Essa é a denúncia que eu estou fazendo aqui e agradeço ao deputado Gilberto pela sessão do tema.